Saudações amigos, Camaleão aqui e no vídeo de hoje pessoal o mistério daquele pokémon continua, exatamente, ainda não temos grandes informações sobre ele, na verdade a gente nem sabe se é realmente um novo pokémon ou ele faz parte de algum outro pokémon, é a forma alternativa de outro pokémon, enfim. Mas temos uma pequena novidade sobre ele, o site Cerebi possui vários contatos como vocês devem saber e ele entrou em contato agora com outros amigos dele que tiveram a oportunidade de ir lá assistir o filme e um dos amigos dele fez um desenho muito mais preciso do que a amiga dele fez ontem, inclusive ele deu mais detalhes sobre esse pokémon. Vou mostrar aí na tela o esboço que o menino fez e como vocês podem perceber tá bem mais preciso do que o desenho de ontem né, e ele deu alguns detalhes e eu tomei a liberdade de colorir um pouquinho meio por cima assim só pra ter uma noção. Então, ele disse que o pokémon é verde né, ele tem realmente um olho maior que o outro, na parte da barriga assim a cor é vermelha tá, ele não especificou exatamente a tonalidade nem desse verde nem do vermelho. Então, a gente acredita que seja uma cor um pouco mais forte no meio pra dar esse destaque no pokémon, assim como acontece principalmente com o Kecleon ou com o Zeptile que tem uma faixa vermelha também no meio da barriga. Mas, a gente acredita que essa cor vermelha ela seja forte justamente pra dar essa realçada com o verde. O olho é branco mesmo, os dois olhos tá, então essa coisa ainda continua do olho bem grandão né. Muitas teorias surgiram ontem na internet sobre esse pokémon, mas acho que duas são as que merecem mais destaque. A primeira é que ele faz parte daquele pokémon grandão que acreditamos ser o Zygarde ou o Zygarde, como vocês preferem dizer. E na outra teoria, muitas pessoas acreditam e eu também acredito que seja o mascote, no caso o mini guardião dessa região. Toda região tem um mini guardião, Mew, Celebi, Girate, enfim, e por aí vai. Então, a gente acredita que esse seja, de fato, aquele pokémon que tem 100 em todos os status e é bem possível que seja esse pokémon aí que vocês estão vendo. Infelizmente, não existe mais nenhuma informação, não tem foto, não tem scan, ninguém conseguiu tirar. Falaram que é muito rápido, inclusive, o teaser do próximo filme. Não aparece muita coisa, como a galera tá achando, é uma coisa extremamente rápida. Então, por enquanto, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês a respeito desse pokémon. Mais informações vocês podem esperar aqui no canal. Eu tô de olho, literalmente, 24 horas aqui ligado no celular, no PC, enfim. Tô sempre de olho pra ver se alguma coisa nova tá pipocando por aí. Ok? Então, não se preocupa, qualquer coisa passa aqui no canal que eu vou continuar mantendo vocês informados a respeito desse pokémon. Mas e aí, o que você acha? Você acha que é a forma de um pokémon? Ou você acha que faz parte de outro pokémon, assim, tipo, uma parte anexada de um pokémon? Ou você acha que realmente é um mini guardião aí de Kalos? E eu não citei isso, mas eu vou citar também. Se, de fato, ele for um mini guardião, isso abre uma porta gigantesca pra aquela teoria lá de 2013, que pokémon XY, ou no caso, a região de Kalos, mais precisamente, a Pokédex de Kalos, foi dividida em duas partes, já muito bem pensado, colocando metade dos pokémons em XY, e a outra metade no próximo jogo, que deve estar por vir. Então, a sexta geração estaria dividida em duas partes. Se esse pokémon realmente for esse guardião que a gente tá supondo ser, é bem provável que a região tenha sido dividida em duas partes. Então, talvez, novos pokémons vão começar a pipocar aí nos próximos meses, e anúncios provavelmente estão por vir. Então, a hype tá chegando a um nível muito alto já, tá? Então, mesmo assim, eu fico por aqui. Tenha um bom dia, um ótimo domingo pra todos vocês. Eu vou tentar ainda fazer algumas coisas hoje no canal, mas, mesmo assim, eu queria deixar todos vocês informados, e é isso. Então, bom dia. Fique aí pensando o que é isso daí, né? A gente não tem uma ideia ainda. E eu espero que logo, logo, saia pelo menos uma fotinha, assim, minúscula que seja pra gente já ter uma ideia. Ok? Então é isso. Camaleão vai ficando por aqui. Um abraço, amigos. A gente se vê logo, logo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho